Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar aqui pra vocês um fabricante muito bacana que está aqui na rua Chavantes no braço. Rua Chavantes aqui é o cartão postal do atacadista, gente, você que é atacadista precisa vir aqui conhecer no 415 a Paris de Jeans. Você vai trabalhar aqui tanto com infantil até o juvenil tamanho 16 e olha, esse jeans tenho certeza que se você olhar, você vai reconhecer aí que com certeza já vende aí na sua cidade. Você, ai meu Deus, quem que vende? Agora eu vou te mostrar aqui a fonte. Fica ligadinho pra você conhecer todas as novidades aqui da loja aqui com a gente. Agora eu vou convidar a você entrar aqui na Paris e pra você conhecer essa mega estrutura, porque a gente pode falar que aqui é um shopping pra você atacadista revendedor aí do infantil até o juvenil com as melhores marcas. Já pra entrar aqui ó, você pode pegar o seu catálogo pra você ver as novidades aqui na loja ou também acompanhar ele aqui nas redes sociais. Tudo bem meninas? Gente, pra você ter uma ideia, desse lado aqui é o lado do feminino, tá? E aqui tem todos os tamanhos, todos os tipos de produtos, você pode imaginar. Eu acredito que mais ou menos mais de 200 modelos, tá? Uma coisa que a gente tem que frisar é qualidade, é sério. Trabalho assim ó, com produtos assim, de qualidade e o preço. Pra você que é atacadista, eu tenho certeza que é melhor ainda, tá? Que eles têm um preço médio muito bom pra você que é revendedor. Esse lado aqui ó, todo do infantil e aquele lado ali ó, todo do masculino. Tô mostrando pra vocês aqui ó, um pouquinho, nada pra você ver. É o shopping, né? Realmente aqui no meio do braço, dentro desse nosso mundinho aqui de compras. E eu vou mostrar pra vocês agora, gente, um pouquinho de coleção, tá? Que eu pedi, como tem ó, deu pra você ver aqui que é muita coisa, né? Mas como tem muita coisa mesmo, eu pedi pra eles se pararem, só um pouquinho, pra gente apresentar e você conhecer. É claro, você já fica convidado aí a seguir nas redes sociais, a entrar no site e fazer o seu contato pelo WhatsApp e o seu catálogo, tá bom gente? Agora eu vim pra um cantinho aqui muito especial, que é o showroom, pra gente mostrar assim só um pouquinho dessa coleção, porque como eu falei pra vocês, são mais de 200 modelos, né? Não dá pra gente mostrar aqui, mas dá pra você ter uma noção aqui de qualidade, de produto diferenciado e de coisas bacanas aí pra você logista. Ó, vou começar mostrando aqui, olha que lindo, gente, esse macacão jeans, super legal. Pra você que é atacadista, que às vezes vai me perguntar, ah, mas e preço? Assim, como são muitos modelos, gente, eu acredito que seria mais interessante você fazer o seu cadastro pelo WhatsApp, que está passando aí, tá? E assim você já consegue receber o catálogo completo aqui da Parise. Mas na média aqui, você vai ter produtos de 29 até 47 reais, é uma média que você já pode tirar um bom markup e fazer a sua revenda de um produto diferenciado. Olha esse aqui, que lindo. Você vai ter aqui produtos do tamanho bebê, né? Que o pessoal tava falando pra mim, tem do bebê até o tamanho 16. Olha isso aqui, que coisa mais fofa. Lindo demais, né? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de detalhe. Todos os produtos aqui são confeccionados pensando no conforto e também elegância. O que eles priorizam aqui, gente, que eu tava conversando aqui com o CEO, com a design aqui da empresa, é que eles trabalham assim, sempre pensando no material de qualidade, no que vai proporcionar conforto. Até porque a gente tá falando de roupas pra criança, né? Inclusive, ela disse que tem uma criança, a primeira a testar é o filho. Não é? Ela foi o filho pra testar, o filho rolou, não reclamou. Ah, tá aprovado, gente. Pode fazer esse. Então, eu acho que são informações muito importantes, né? Porque a gente que trabalha com infantil, a gente quer sempre tratar tudo com muito carinho. E também, ó, dá pra você ver aqui que, olha, variedade e modelo não vai faltar. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho de jardineira. Deixa eu ver, ó, shortinhos. Vamos ver aqui, ó. Olha, branco, que lindo. Com o detalhe aqui do cintinho. Olha esse verde. Tudo bem antenado em cores, estampas. Eles também têm, ó, além do jeans, eles fabricam aqui alguns conjuntinhos. Olha só esse daqui, que lindo, gente. Ó, da jaquetinha, que ficou bem diferenciado. Com a bermudinha. E pra você comprar aqui, ah, mas como que é a compra? Gente, funciona assim. Cada tamanho tem uma grade de produto. Por exemplo, tem produto, vai, que você vai pegar a calça jeans e ela vai ter no tamanho, vai, 8, 10, 11, 12. Aí você tem que pegar essa grade. Até formar as 12 peças variadas, tá? De acordo com o tamanho do produto. Aí você consegue comportar a sua grade. Não necessariamente que vai ser os 12 produtos da mesma coisa, tá? Dentro dos 12 produtos ainda dá pra você montar uma ou duas grades, até 3 grades, dependendo do produto variado, tá, gente? Agora, olha esse detalhe aqui dentro, que lindo. Aqui pra vocês focar, todo o bordado. Aqui, ó, mais jeans, ó. E nós temos aqui, ó, desde o jeans tradicional até o jeans assim que a gente pode falar aí, que é o mais transado, mais divertido. Deixa eu ver aqui que a gente é separado. Cadê o dos meninos? Tá lá pra baixo? Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar um pouquinho de menino, né, gente? Porque o pessoal também quer vender aqui pros meninos. Olha isso aqui, que coisa fofa. Esse é dos bebês. Esse aqui é pro bebê, né? Ó, lindos. Deixa eu ver, ó. Sortes assim, ó, com cintinho. Que aqui, além do jeans, eles trabalham muito bem com a sardinha, tá, gente? Você vai encontrar jeans, vai encontrar sardinha, tá, quitel. Também tem esse produto aqui, ó, que ele tem um pouco de moletom. Então, esse, né, amiga, com sarja, ó. É um tecido diferenciado. Eles apostaram também bastante no conf, né? Até porque agora a gente aprendeu e viciou viver no conforto. Ó, no coteleiro, olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui mais duas opções para os meninos, ó. De conjuntinhos, vou mostrar pra você lá um conjuntinho feminino. Também tem assim, ó. Conjuntinho masculino. Agora aqui, olha, gente, essa saia aqui, luxo. Mas aqui tem que fazer pros adultos. Olha que gracinha, né? Tem que fazer pros adultos. Olha só que gracinha. Ela falou aqui, ó, que tudo que você quer referência de moda pro adulto, ó. Calça wide leg, calça bag. Tudo que tá na moda tem aqui também pros pequenos, tá? Chegou, acabou. Chegou, acabou. Então, assim, ó, gente. Deu pra pegar a dica aí? É uma dica bacana. Entre em contato com o pessoal aqui da Paris e faz o seu cadastro. Acompanha eles nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Um beijão pra vocês. Ótimas compras. E até a próxima. E até a próxima.